A CIDADE NO BRASIL Licotices faz loucuras, tem lá tudo o que procuras Para um carnaval de eleição Miguelheiros, cupo ao ar, que até dá para enfiares Tudo o que tiveres à mão Na sua vila, Licotices está a bombar Tem vestões com muitas cores, há para todos os sabores E para todo o paladar Vem toda a gente, mesmo que seja para leque E se não tiveres dinheiro, traz as libras do estrangeiro Ou então passas um cheque Deixa-te de panleirice, já comprei na Licotices Uma mascota de um cão Lintos fatos, um papagaio Que até nos diz vai lá vai E um chapéu de cagalhão Licotices faz loucuras, tem lá tudo o que procuras Para um carnaval de eleição Miguelheiros, cupo ao ar, que até dá para enfiares Tudo o que tiveres à mão Na sua vila, Licotices está a bombar Tem vestões com muitas cores, há para todos os sabores E para todo o paladar Vem toda a gente, mesmo que seja para leque E se não tiveres dinheiro, traz as libras do estrangeiro Ou então passas um cheque Deixa-te de panleirice, já comprei na Licotices Uma mascota de um cão Lintos fatos, um papagaio Que até nos diz vai lá vai E um chapéu de cagalhão Licotices faz loucuras, tem lá tudo o que procuras Para um carnaval de eleição Miguelheiros, cupo ao ar, que até dá para enfiares Tudo o que tiveres à mão Na sua vila, Licotices está a bombar Tem vestões com muitas cores, há para todos os sabores E para todo o paladar Vem toda a gente, mesmo que seja para leque E se não tiveres dinheiro, traz as libras do estrangeiro Ou então passas um cheque Na sua vila, Licotices está a bombar Tem vestões com muitas cores, há para todos os sabores E para todo o paladar Vem toda a gente, mesmo que seja para leque E se não tiveres dinheiro, traz as libras do estrangeiro Ou então passas um cheque Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí, vai lá mirar Arrepia em te, faz gosto Só aqui tu vais saber, já na Valdizia nascer Tens o blog do Carnaval